Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, O Governo tomou posse em Março de 2022. Em Junho, o Sr. Ministro das Finanças assinou o despacho conjunto de nomeação da Engenheira Alexandra Reis para a NAVE. É impossível que desconhecesse o seu passado milionário relacionado com a administração da TAP ou a sua passagem pela TAP, uma vez que existia um parecer da Cresap que dizia exatamente qual era o percurso que esta senhora tinha feito. E era competência do Ministério das Finanças saber o que é que as empresas que dependem do Ministério das Finanças andam a pagar. Esta foi uma decisão pessoal que o Sr. Ministro das Finanças tomou na escolha da então Secretária de Estado, Alexandra Reis, para fazer parte do seu núcleo duro, da sua equipa, sem qualquer hesitação, mesmo sabendo que esta senhora tinha passado pela TAP e depois pela NAVE. E, portanto, julga a V. Exª, Sr. Primeiro-Ministro, que o facto desta senhora ter sido dispensada, apesar da indemnização milionária de 500 mil euros, resolve tudo e que não há mais nada a esclarecer. Mas é precisamente o contrário, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro das Finanças alega desconhecer este passado, mas há questões que se colocam e que aqui já foram apresentadas. Como é que escolheu esta pessoa? Não sabia que esta pessoa passou pela TAP, passou pela NAVE, não se questionou, não se questionou inclusivamente sobre matérias como a eventual existência de incompatibilidades na tomada de decisões que se relacionassem com a TAP. Tinha que saber exatamente estes factos, estes eventos, para poder tomar uma decisão para escolher esta senhora, para a sua equipa, para o seu núcleo duro. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que nós constatamos é que houve inaptidão, houve ausência de escrutínio na escolha desta pessoa e isto coloca em causa a autoridade política do Ministro das Finanças. E, portanto, se isto coloca em causa a autoridade política, isso resulta do facto do Sr. Ministro das Finanças não ter querido saber, não ter visto e ter-se escondido, ainda esta semana tentaram isso, atrás dos biombos da maioria do Partido Socialista. E, portanto, em face disto, aquilo que eu lhe pergunto é se acha mesmo que perante o TAPgate o Sr. Ministro das Finanças tem condições para continuar à frente do Ministério das Finanças. Obrigado.